Tá legal, vamos dar uma demonstração pra gente aí? Vamos, vamos lá. Seguinte, como eu falei, não falei não. Hipnose, na verdade, é foco e concentração. Se tivesse outra definição, seria concentração. Aí é a palavra. E os dois estavam bem concentrados agora há pouco. Tá pronto? Tá com medo? Um pouco. Não fica com medo. Não aceite a sugestão do Danilo, por favor. Tá bom, fica tranquilo. Eu vou falar, sério, não é pra fingir. Se não der hipnose, fala que não deu, ele pega outra pessoa. É, não tem problema. Tem que ser de verdade. Aqui a gente já fez o teste com ele. Se você precisar de um relógio pra hipnotizar, tem um atrás do traje ali pro Diguinho, sabe? Bom, Diguinho, vamos lá? Vamos. Dá a mãozinha. Não, faz assim. Dá a mãozinha mesmo. Dá a mãozinha. Ao invés de usar o relógio, eu vou usar o dedo pra você entender qual que é o princípio. Ele vai usar o dedo em você, Diguinho. Muita força. Muita. Olha pra frente. Quero que você foque o dedo. Os olhos vão pesando. Cansando. Quando contar de três até um, você relaxa. Três, turma. E relaxa completamente. Isso. Mais profundo. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Isso. Muito bem. A partir de agora, todo mundo, todo mundo aqui está pelado. Todo mundo está pelado. E está jorrando leite do seu peito. Está jorrando leite do seu peito e está vazando. Bom, está todo mundo pelado e está jorrando leite do seu peito. Mas é completamente normal se você sentir muito bem. Só que a gente vai ter que colocar um recipiente pra pegar esse leite. Bom, muito bem. É isso. Todo mundo pelado. Três, dois, um. Olhos abertos. Caralho, velho. E aí, Ediguinho, como é que está? O que está, cara? Puta, meu. Que constrangedor. Diego, olha pra mim. Caralho. Olha pra mim. Você tem fimose, mano. Dá um pouquinho. Não, parou. Cara, você está saindo uns raios de mim. Puta, que bagulho louco, mano. Quer beber? O que ele está vendo? Puta, a plateia está sem roupa, mano. O que você está vendo? O que ele está vendo? Os negócios aqui do meu peito. E está todo mundo pelado. Sai, Danilo. Não, para, para, para. Põe um pouquinho. Eu vou tocar na sua testa. Eu estou me sentindo mal. Relaxa. Isso vai embora. Eu vou tocar na sua testa e isso só. A minha sugestão vai embora. Três, dois, um. Sumiu. Enquanto ele está dormindo, Pio, responde uma coisa. Ele vê o que ele imagina? Ele vê o que ele imagina. Então, as sugestões são recebidas de formas diferentes pelas pessoas. Se a pessoa imagina que está todo mundo realmente pelado, a pessoa imagina. Mas eu já vi gente que vê metade pelado e vê metade. Você está de roupa. Eu já vi gente que eu falo para a pessoa ficar invisível para apagar a pessoa e a pessoa esquece quem ela é. Em vez de ficar invisível como aconteceu com o Celso Portioli, a pessoa simplesmente apaga. Tipo, é que nem ele não conhecesse mais você. Diguinho, quem estava saindo do seu peito? Uns raios brancos. É a imaginação dele, porque a nossa ideia era tipo jorrar um leite. E ele viu raios saindo. A imaginação dele é muito boa. Você sugeriu leite e ele viu raios. Não era leite, eram os raios assim que estavam em volta. Aí eu olho todo mundo pelado. Bom, vou fazer um com a Juliana. Eu vi sua namorada. Desculpa, mas eu fiquei olhando para cá. Vamos para a Juliana? Vamos para a Juliana. Juliana, relaxa. O que acontece? É que ela ficou muito chocada porque ela falou, putz, o negócio é de verdade. Ele fez comigo eu cair, eu fiquei muito apavorada. É espetacular, parece que você está num sono. Não acordei tipo um atleta, estou muito disposto. A sensação aconteceu na hora que a sua teta está saindo alguma coisa dela. Mas não é da teta, é do terno. É que eu falei do peito. Tipo do Dragon Ball. Falei do peito, eu tinha falado teta. Eu esqueci de falar teta. Bom, você vê, é literalmente, a mente leva literalmente o que eu falo. Então, Juliana, é o seguinte, dá o bracinho. Dá a mãozinha. Faz força para baixo. Faz força. Muita força. Isso, olha aqui. Segue aqui. Os olhos vão pesando, cansando. Três e turma. Isso, e vai mais profundo e relaxa completamente. Os braços relaxados, o corpo relaxado. E vai mais profundo. Isso, muito bem. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem, muito bem, Juliana. Seguinte, a partir de agora, o seu nome desaparece. O seu nome não existe mais. E o nome foi embora agora. Voou para longe, para o universo, para o além. E não volta mais. E além disso, toda vez que você olhar para o diguinho, você vai morrer de vontade de rir. Não sabe por quê, mas vai rir muito, até doer a barriga. Vai rir muito, sem saber o motivo. Mas toda vez que você olhar para mim, você vai ficar triste, com vontade de chorar. Você vai ficar muito triste, vai ficar com muita vontade de chorar toda vez que olhar para mim. E é isso, muito bem. Seu nome foi embora. E o diguinho te dá vontade de rir. E quando olha para mim, fica com vontade de chorar. E é isso, muito bem. Três, dois, um. Olhos abertos. Está se sentindo bem? Estou. É? E lembra o negócio que eu fiz o... Qual que é o seu nome mesmo? Ei, Juliana. Sabe com o que eu estou falando? Juliana, como você chama? Juliana. Ai, que... Como você chama? Ai, isso me dá medo. Ô, Juliana, como você chama? Esse nome que você falou. Ei. Olha para o diguinho. Olha para o diguinho. Olha para o diguinho ali. Olha para o diguinho ali. Olha lá. É que naturalmente ele já dá vontade. Juliana, olha para mim. Está se sentindo bem? Está tudo bem? Está se sentindo bem? É que, então, está esquisito, né? O que está esquisito? Olha para mim, Juliana. Está tudo bem? Está. Não, olha para mim. É que ele está meio sombrio. Olha o diguinho. Então, me dá ansiedade isso. Eu estou com medo. Relaxa, olha só. Tem como, por exemplo... Isso é uma fraqueza nossa. Estão me sentindo mal. Não é uma fraqueza. Como eu falei, o subconsciente recebe a sugestão e vira a verdade. Olha só, Juliana. Eu vou tocar na sua testa e a sugestão vai embora. Ô, Pyong Lee, por que eles são mais fáceis de hipnotizar aqui? A questão não é fácil. Como a gente já... A cabeça deles é fraca? Não é isso. Não existe isso, Danilo. A questão é, como eu falei, a pessoa tem que estar pré-disposta. A pessoa tem que querer ser hipnotizada. Porque essa experiência pode ser divertida. Existe hipnose para entretenimento, mas como eu falei, para hipnoterapia é muito bom. Você consegue se auto-hipnotizar? Por exemplo, você vai transar com sua namorada e você imagina a Charlize Theron? Eu não faço isso. Máximo auto-hipnose para dormir. Mas daria para fazer? Não, sei lá, se auto-hipnotizar e enxergar outra pessoa. Olha, eu conheço uma pessoa que faz isso, é um polonês, e ele conseguiu chegar num nível que ele fecha os olhos, ele fala assim, o Danilo Gentili agora é a Charlize Theron, ele abre os olhos e realmente vê. Ele chegou num nível de Paxman mesmo. Que loucura, cara. Eu não consigo fazer isso, mas ele realmente consegue. E ele vai vir dar um workshop em setembro também. Legal, vai ser um prazer recebê-lo. Agora, para a gente finalizar... Pô, Danilo, só... Que é? Para no sério mesmo, agora é sério. Eu vi isso na televisão, falava, pô, puta de uma enganação. E eu estou me sentindo mal porque eu caí nessa, entendeu? Não é de cair. Não, não, eu fui hipnotizado. E eu sempre achei que era uma puta medida. Para no sério mesmo. Tá, então vamos fazer a última com o Diguinho. Eu tenho uma sugestão para o Diguinho. Eu tenho uma sugestão para o Diguinho. Dá sua sugestão para o Diguinho aí, Murilo, para a gente finalizar. Então, é o seguinte, a gente vai fazer essa última aqui, Diguinho, se concentra. Você não consegue falar? A Juliana está até agora, você consegue falar o nome dela, está falando também. Não, aquela hora. Ah, aquela hora. E agora? É, Juliana, meu irmão. É? Eu estou com o nosso até seu nome e vai embora. Qual é seu nome? Juliana. E eu tiro seu nome, três vezes um, chum, vai embora. Juliana, como você chama? Juliana. Juliana, não, é que agora eu acho que eu não estou concentrada. Ok, beleza. Aquela hora funcionou mesmo. Ficou nervosa. Vai lá, o Murilo te deu uma sugestão para o Diguinho. Deu uma sugestão, legal. Vamos lá. Diguinho, seguinte, se concentra. Olha aqui, eu tenho aqui uma pistola hipnótica. Uma amada pistola hipnótica. Ela é inofensiva, não faz nada, além de colocar a pessoa em transe. Naquele relaxamento gostoso, que você falou que parece que está caindo de um penhasco. É esse sentimento. Mas eu senti muito bom. O Diguinho cai do penhasco é 59 na escala Richard. Então aqui eu tenho uma pistola hipnótica e toda vez que eu atiro ela, você só entra em transe, mas ela é inofensiva, tá bom? Olha só. Vou pegar uma bala, colocar aqui, carrego. Três, dois, um. Durma. Isso. Muito bem. Isso, vai cada vez mais profundo. As pessoas ficam meio duvidosas, eu faço isso direto no meu canal do YouTube, mas como uma pessoa está com o subconsciente aberto, se ela recebe a sugestão de que realmente a pistola hipnótica vai funcionar, ela funciona. É a mesma coisa que eu falar que toda vez que alguém falar a palavra aplauso, ele vai entrar em transe. Então ele ouve e... Mas isso porque recebe a sugestão e o subconsciente está aberto. Sim, Diguinho. A partir de agora, tem uma pessoa do seu lado, no sofá, do seu lado, e a gente convidou ele porque ele estava com um pouquinho de tempo livre, ele veio aqui e do seu lado esquerdo está o Silvio Santos. O Silvio Santos veio aqui visitar a gente e está do seu lado esquerdo. Você vai ficar muito feliz de conhecê-lo, porque você admira muito ele, você vai ficar muito feliz. E o Silvio Santos? O rosto, a voz, o cabelo, a peruca, tudo é igual. E o Silvio Santos está do seu lado esquerdo. Muito bem, você vai ficar muito feliz e vai poder abraçar. E tirar foto não pode, tá? Muito bem. 3, 2, 1, olhos abertos. Olha pra mim, está se sentindo bem? Voltou àquele estado de relaxamento gostoso? Diguinho, olha quem veio no nosso programa hoje, olha quem está no nosso sofá. Caralho, velho. Você acredita, cara? Diguinho. Porra, velho. Ele falou que nunca ia dar entrevista e está aqui hoje no nosso sofá. Parabéns, Diguinho, gosto muito do seu trabalho, está de parabéns, está bom? E eu te dou parabéns pessoalmente, porque você está desenvolvendo um trabalho excelente aqui no SBT. Parabéns. Você imaginou que o Diego ia vir no nosso programa dar entrevista, cara? Está tudo bem, Diguinho? É... Eu sei que... Está tudo bem? Eu sei que você não é real, mas... Diguinho, eu posso te demitir, Diguinho. Quem que você está vendo? Eu sei, não sou verdade. Estou vendo o Silvio Santos. E como assim não é ele? Se você está vendo o Silvio, como não é ele? Ô, Diguinho, Diguinho. Como não? Que cor que é a roupa do Silvio? Que cor que o Silvio Santos está vestindo hoje? Conta pra gente. Terno azul marinho, calça azul marinho, gravata vermelha. Isso mesmo. Exatamente. Ganhou um milhão de reais. Mentira. Puta que pariu, né? O que você quer falar para o Silvio Santos antes dele ir embora? Você quer que o programa seja seu? Você apresenta o programa no lugar. Fala alguma coisa, elefante. Bom, eu queria um aumento, né? Não comprei minha casa ainda. Estou juntando dinheiro. Bom, a resposta é não. Vem cá, Diguinho. O que você acha que está acontecendo? Não sei. Você está vendo o Silvio Santos. Nesse estado que você está. O que você acha que está acontecendo? Gente, está no The Noite e o Silvio Santos em todo o meu lado. E se por acaso o Silvio Santos rebolar para você? Isso parece bom para você, mas oi. Caralho, velho. Pô, velho, isso é legal pra caralho, meu. É uma brisa sem drogas. É muito legal. Bota Paulo Oliveira pelada. Eu vou deixar ele fazer isso. Vou mostrar para o meu canal. Pyongli Domingo estará no Teatro Gazeta. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Pyongli. Valeu, Danilo. Quem quiser saber mais, acesse o canal. Qual que é? Tem o meu canal no YouTube lá para vocês acessarem. YouTube, tudo Pyongli. É só procurar YouTube. Tem o Snapchat, tem o Instagram. Tem o Twitter, tem o Facebook. Aí vocês podem seguir também no Orkut, Netflix, Uber. Seguem tudo. E você que é mais das antigas, manda uma correspondência para a caixa postal. Ou um CQ, quem sabe. É isso, um CQ também. É isso, um CQ.